Uma primeira visão de mapa, que é isso que a gente precisa ter como método inicial, que a gente chama lá do método mínimo viável, para que você possa começar a estruturar o produto e até vender antes dele estar 100% estruturado, que é o que a gente sugere dentro da nossa estratégia lá do Nomir, para que você possa colher o máximo de feedback real, o máximo de aprendizados para depois você ir formatando, porque começando com mentoria, com consultoria, com assessoria, com esses formatos mais imersivos, individuais ou em grupo, você tem muito mais oportunidade de aprender enquanto você ganha, para gerar transformação, e aí, no momento que você começar a identificar os padrões, eu passo um, se eu fizer isso, passo dois, isso, passo três, passo quatro, passo cinco, passo dez, o que for, com todo mundo que está entrando dentro desse mapa, está funcionando, eles estão entrando com um problema de tal forma e saindo com o resultado de tal forma, então, encontrei o padrão de transformação, de acompanhamento. São tantos encontros, faço tais exercícios, tem tais aulas práticas, tem tais experimentos, e aí você chegou, depois de alguns ciclos desses com pessoas, chegou no padrão. Chegou nesse padrão, aí é a hora de você escalar, e aí você vai poder criar um curso, e aí poder levar mais pessoas, porque o nível de aprendizado que você vai ter ali para alimentar esse funil, da pessoa que não te conhece, vai ver um anúncio seu, vai entrar numa aula sua que vende, e no final vai comprar, vai ser muito mais fácil, mas nesse primeiro momento é importante que seja mais artesanal, justamente para você ter esse aprendizado muito claro. E quando eu te fizer uma pergunta aqui, Luísa, me fala qual é a dor, a super dor, que está tirando o sono desse cara, você vai falar na hora. É isso.